Muito bom dia. Esperamos que tenham desfrutado do jantar de ontem, que tenham conseguido divertir-se e também, claro, está descansar e recuperar energias, porque o que nos aguarda na manhã de hoje é mesmo um grande debate. Reformar a justiça por onde recomeçar. Por isso, muito agradeço a presença de todos. É essencial para o sucesso de mais uma manhã de trabalhos desta Jornada de Estudo 2024 dos felicitadores e agentes de execução. A incorporação de tecnologia, a simplificação, a desmaterialização, a desburocratização, a cooperação. Estas são apenas algumas das pistas para uma conversa que será, mais uma vez, brilhantemente conduzida pela nossa moderadora Cristina Esteves. E para acompanhar neste que será um grande debate, chamo então a palco Eduardo Vera Cruz Pinto, diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Maria Manoel Leitão Marques, presidente do Conselho Geral do Instituto Politécnico de Coimbra e professora catedrática jubilada da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. E Paulo Teixeira, bastonário da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução. Vamos então a isso. É este o grande debate que vai marcar esta manhã do segundo dia das Jornadas de Estudo 2024. Muito obrigada. Até já. O Soutor pode ser aqui. O Soutor pode ser aqui. A Soutora aqui. Estou a distribuir os espaços. O Sr. Professor também aqui. O diretor da minha faculdade. Olá a todos. Muito bom dia. Bem-vindos. Estou muito bem acompanhada, até porque vamos falar de uma coisa que nós, na comunicação social, muito temos falado, até por força do que os vários profissionais do foro têm dito há muito, mas substancialmente e de um modo muito mais intenso nos últimos tempos. Até por força, professora, bom dia, por força até do Manifesto dos 50, não é? Portanto, há uma panóplia de assuntos que podemos abordar aqui que interessa a todos, a todos nós cidadãos, a todos os que estão aqui, solicitadores, agentes de execução, ao fim e ao cabo profissionais do foro. E a mim interessa-me bastante. Nós muitas vezes, ou professores, quando nós falamos de reformas, reformas e mais reformas, pensamos muitas vezes, oh não, lá vem mais uma. Para onde é que eles agora vão começar? Será que esta é uma reforma? Reforma mesmo? Ou seja, estamos a falar de algo estrutural e conjuntural. E lanço-lhe aqui o desafio. Porque o professor é muito preocupado, exatamente, com a Justiça, aliás, não é por mera casualidade, que é diretor da nossa clássica, da Faculdade de Direito de Lisboa, e tem uma obra intitulada O Futuro da Justiça. Muito bem. E o Futuro da Justiça passa pelo quê, na sua opinião? Estamos muito mal? Bom dia a todos. Bom dia a uma ex-aluna da Faculdade. Espero que uma futura aluna da Faculdade também. Porque a Faculdade tem ainda muitos cursos para formação ao longo da vida, que agora é assim que se diz. É verdade. Eu escrevi o Futuro da Justiça e agora tenho que escrever a Justiça do Futuro. Porque há sempre um livro à espera de um professor. Eu creio que se fala muito de reforma. Vamos por partes. Nós não somos um povo muito ligado às reformas. Nós somos mais dados a revoluções. Deixamos tudo andar, então. Depois, quando está tudo muito mal, uma revolução, então. E estamos em que fase? Estamos na fase da revolução. Estamos mais na fase da revolução que da reforma. Peço desculpa aqui aos meus colegas do painel. Mas é que eu estive 12 anos no Conselho Superior da Magistratura. E esse livro vem de uma dor imensa. Dizem que as obras de arte são feitas para atenuar a dor. Eu escrevi um livro para ser uma obra de arte, não consegui. E, portanto, continuo com a dor. Isto é, nós temos uma justiça muito pouco justa. E dizer isto não é uma crítica a quem já esteve na justiça e com responsabilidades na justiça. Não se trata aqui. Há sempre uma coisa de culpas. As pessoas, quando ouvem isto, têm que defender e tal. Não, não. Não é a sacar culpas. É parar com essa conversa e dizer assim. Porquê que a justiça demora tanto tempo? Dizer, ah, porque é garantística. Não. Pode ser garantística sem demorar tanto tempo. Uma justiça que tarda é uma injustiça. Já dizia o coronista, ou a mão executa a sentença ou o coração perdoa. Uma justiça fora de tempo é uma injustiça. Depois, uma justiça fora de tempo leva tudo para as arbitragens e tal, para meios fora da judicialidade. Isso é mau. Depois, uma justiça que pensa que o acesso à justiça é o acesso aos tribunais. Há muitas formas de aceder à justiça sem ser aceder aos tribunais. É uma justiça cara, sobretudo, para quem é pobre. E não só. E não só. Também, porque cada vez temos mais problemas quem são os pobres. Por isso, numa primeira intervenção, se me permitem, para não estar agora aqui num val de lágrimas, eu diria que a primeira coisa a fazer para reformar a justiça é reformar os estudos de direito nas universidades. Temos que formar... Nós temos que fazer uma autocrítica. Quer dizer, se a justiça está mal e se as faculdades de direito formam os profissionais forenses, nós não somos escolas de formação profissional, nós devemos formar juristas e não solicitadores, advogados, juízes, procuradores. Isso não é a nossa função. Quem ensina as profissões jurídicas são as escolas das profissões jurídicas. Nós devíamos ensinar juristas. E sei que tenho aqui comigo quem comunga da ideia. A formação de juristas significa espírito crítico, abertura para o futuro, vontade de arriscar. Como é que pode haver lideranças se depois nas faculdades o que nós ensinamos é repetir ideias feitas, os exames são assinados não com ideias próprias, mas com ideias alheias que eles veem nos livros e reproduzem. Os professores ousam pouco e, portanto, uma autocrítica às faculdades de direito, dizendo vamos mudar o plano de estudos, vamos mudar a metodologia, vamos ousar mais na utilização das novas tecnologias. Digo sempre aos alunos que comecem os trabalhos com o chat de GBT e depois partam daí para fazer o vosso trabalho. Nós temos que começar a mudar os cursos de direito, a mentalidade no ensino, a metodologia da avaliação. Depois vamos falar das escolas de profissões jurídicas, depois também da OSAI. E depois falaremos então sobre o chamado aparelho burocrático da justiça. E aí creio que numa outra intervenção poderemos falar um bocadinho sobre isso. Agora estava mais interessado em dizer, antes de chegar aos tribunais, ao sistema judiciário, à formação dos profissionais, antes disso há muita coisa a fazer e é preciso começar já. Se não for feito já, é feito em ruptura e em ruptura parece-me que é tudo pior. Mas se tivermos que chegar lá, paciência, estarei aqui para isso, porque como dizia o Pasolini, nós às vezes somos tão antigos que ficamos revolucionários. E já estamos a entrar nessa fase. Professora, a professora é muito conhecida até por força da coordenação que teve do programa Simplex. Portanto, sempre quis desburocratizar ao máximo, sempre quis as coisas ágeis, simplificadas. Inclusive, eu fui fazer aqui umas pesquisas e em 2022, há pouco tempo, A professora disse numa entrevista que, enquanto governante, nunca, estou a citar, nunca tive medo de mexer em processos difíceis, mas sempre fugi dessa ideia de que o Estado se reforma com um bom relatório feito por meia dúzia de especialistas muito iluminados. E disse ainda que, falar da reforma da Justiça sem apontar prioridades, faz-me logo desconfiar que se trata de um chavão semelhante ao da reforma do Estado. Muito bem, então vamos às prioridades. Muito obrigada. Quero, em primeiro lugar, agradecer de estar aqui e de agradecer não apenas o convite, mas agradecer a parceria que sempre tive com vocês todos, que foram sempre grandes aliados em todo o trabalho da simplificação. Nunca foram um obstáculo, nunca senti a ideia de proteger o vosso negócio, o que é legítimo, como com outras ordens profissionais, devo dizer, sempre senti uns aliados e uns, vamos para a frente, vamos fazer de outra maneira, vamos reinventar a nossa própria atividade, os serviços que prestamos, e espero que assim continuem abertos a essa mudança, porque o mundo, na verdade, muda, quer queiramos, quer não, à nossa volta e as novas tecnologias, hoje é claro, afetam todas as profissões, e vão afetar mais à medida em que usarmos instrumentos mais automatizados, de inteligência artificial, baseados em dados, mas já lá vamos. Muito obrigada, Cristina, porque era mesmo por aí que eu ia começar, se algum dia visse esse papel, verá que era exatamente por aí. Eu tenho alergia a falar, agora vamos reformar o Estado. Ai, o governo anterior não fez reformas, mas nunca se dizem quais as reformas. E eu acho que os grandes sistemas não se reformam assim, não se reformam porque um governo muito reformista, muito para a frente, como se costuma dizer, decidiu que ia reformar o Estado, a Justiça, a Saúde ou a Educação. Reformam-se de uma ou outra maneira. Reformam-se mapeando as situações críticas, com grande detalhe, há muitas justiças, como vocês sabem, civil, penal, administrativa, fiscal, com muitos tipos de processos dentro de cada uma delas, e fases de processo, dentro de cada processo, algumas andarão bem, correrão bem, algumas já foram reformadas, eu vou dar exemplos positivos já aqui, e os entraves foram resolvidos, e outras não. O que nós temos neste momento é, do lado dos cidadãos, a maioria dos quais nunca usou os serviços de justiça, porque, bem, os últimos números que eu tinha, vamos dizer, era cerca de um quarto dos cidadãos usam a justiça, uma vez na vida, como testemunhas, ou como partes, seja qual ela for, da justiça, não sei se estes números estão atualizados, mas não devem ser muito diferentes, mas todos nós, que nunca usámos, não é o vosso caso, que usam como profissionais, temos uma ideia, porque é um sistema importante na democracia. E neste momento, a ideia maioritária é uma perceção negativa sobre o sistema. É uma perceção de que o sistema é moroso, nem sempre é. Há partes que são rápidas, há partes que são excessivamente morosas, mas, mediaticamente, o que se sobrepõe é a morosidade, daí a perceção negativa, e essa perceção tem algum fundamento. Se nós formos ver os números da justiça administrativa que eu tenho aqui, veremos que a maioria dos processos está lá há mais de 5 anos. 5 anos é uma eternidade, porque a vida das pessoas não é eterna. A investigação penal, em alguns casos, é muito numerosa, e aí pior ainda, porque sou eu que estou a ser investigada, e fico com uma espada sobre a minha cabeça, E estão destruídas as vidas. 10 anos, 10 anos numa pessoa que tem 40, quando o processo é resolvido tem 50, se tem 50 é 60, é muito tempo. E é provavelmente mais que 10% da sua vida toda. E há casos, se lembrarmos de Miguel Macedo, por exemplo, que a vida política foi destruída. Que ficam com a vida para depois. Está bem, uns são condenados e outros não. E há muito tempo, quer seja condenado, e que comece a cumprir a sua pena, ele não seja pior ainda. E fica, é muito tempo. Claro que uma questão penal não pode ser resolvida na hora. Não é? Porque há que recolher a prova, a prova demora, há que se distanciar dos factos. Tudo isso é verdade. Mas também há tempos proporcionais e tempos desproporcionais. Nós temos tempos desproporcionais, às vezes, à natureza do conflito, à complexidade do conflito, o conflito é tornado demasiado complexo. E, portanto, temos uma percepção negativa que tem algum fundamento e que é muito grave. Porque eu não posso deixar de confiar num sistema de justiça. Eu não posso ter medo. E, neste momento, vou falar à vontade, porque não tenho nenhum cargo político neste momento, quem exerce um cargo político, e nós precisamos de pessoas competentes que exerçam cargos políticos, que estejam disponíveis, precisamos que não há democracia sem pessoas competentes a exercer cargos políticos, seja no nível governamental, seja no nível do governo local, seja no nível parlamentar, seja em outros cargos políticos. Professora, basta-me lembrar-nos, dos últimos dados que foram revelados, mais de 10.500 pessoas estiveram em escuta no ano passado. Pronto. Não podemos ter que as pessoas não vão porque têm medo. Não é? Isso não pode acontecer. Isso é gravíssimo para uma democracia. É gravíssimo. E, portanto, nós temos um problema que temos que resolver. Muito bem. Como é que resolvemos? O professor Vera Cruz disse uma coisa que me é muito cara. Eu sou presidente do Conselho Geral de uma instituição de ensino superior e eu passo a vida a dizer isso. Nós ensinamos como ensinar, como eu aprendi. Não dá. Não dá. Não dá. Porque o que eu ia para lá, para o professor dizer, e eu tomava notas e apontamentos e lia o manual do professor e mais algumas coisitas na biblioteca. Hoje já não dá. Eu já vou. Eu já vou informada sobre isso tudo. Não preciso ir à aula, não é? Eu preciso ir para aprender a debater. Para ter pensamento crítico. Para desconfiar. Para confiar. Para saber filtrar a informação falsa e da verdadeira. Também é preciso formar as provisões de uma maneira diferente. Também de uma maneira menos catrática, com fala e o outro outro. Uma simplificação da linguagem. A simplificação da linguagem. Também acaba por prejudicar o acesso porque não há compreensão. Mas depois é preciso, para reformar, digamos assim, para definir as prioridades, como disse muito bem, como nós fizemos no programa Simplex. Não simplificámos tudo. Simplificávamos aquilo que nos parecia mais urgente. Para definir, é preciso mapear. Mapear bem. É preciso que as administrações e os profissionais e os cientistas saibam trabalhar em conjunto. E o mal está dos dois lados. Falta de sensibilidade para a importância do conhecimento. E de quem tem o conhecimento. Falta de sensibilidade para o saber transmitir. É preciso que este mapeamento se faça em conjunto. Em colaboração desde o princípio. identificar zonas críticas. Desenhar em conjunto. Recorrendo a competências várias, que podem ser juristas, mas também podem ser psicólogos, outras sociólogos, outras áreas. Quais são as soluções? Prototipar e experimentar. Comunicar e depois escalar. E para mapear é preciso dados. Os dados são hoje a base de todas as reformas. Nós temos muitos dados da Justiça, mas se eu quisesse chegar aqui e ontem, ou anteontem, ou até há uma semana, ter ido buscar alguns dados que eu queria para poder trazer aqui, eu não os tinha à minha disposição. E sabe muito bem, como jornalista, que o acesso aos dados, que não são dados pessoais, que são dados que deviam ser públicos e amigáveis para os investigadores, para quem ensina, para quem se preocupa, naturalmente para quem comunica e que tem como profissão comunicar, deviam estar muito mais. Até porque a Justiça é administrada em nome do povo e o povo tem o direito de saber exatamente aquilo a que se passa. E nós sabemos, por exemplo, em relação às escutas, só agora quando a Senhora Procuradora-Geral da República foi ao Parlamento testar algumas contas, é que nós sabemos, e realmente, a enormidade de escutas oficiais que são feitas. 10.500, mas o número escutas está... Pois, e a Senhora Procuradora que eu ouvi com toda a atenção, disse que as escutas são necessárias para a investigação. Douto barato que sim. Agora há uma questão de proporção, não é? Há uma questão de proporção. E o tempo que duram. E o tempo que duram, porque é invasão da vida privada. Quando me escutam, escutam a minha vida toda e depois a minha vida toda é pública. Portanto, há as escutas e há, na verdade, a impunidade sobre o segredo da justiça. Deixe-me ouvir o Sr. Bascenário agora. Pode ser? Muito bem. E já voltamos a falar. Sr. Bascenário, na sua opinião, com o lado prático todo que vocês têm, por onde começar uma verdadeira reforma ou uma revolução, havendo uma ruptura? Nas palavras do professor Eduardo Fera Cruz Pinto. Muito bom dia a todos. Eu, naturalmente, não podia começar sem agradecer a presença da Sra. Professora e do Sr. Professor, que muito nos honram, com a disponibilidade que demonstram, não obstante as agendas que são, e eu conheço bem, muito complicadas e por isso, bem haja, ou bem haja por poderem ter estado connosco hoje e a partilhar nesta matéria tão delicada quanto é. Há dias estava num programa de rádio, a propósito, uma rádio que tem uma cobertura internacional, porque no fundo, para os nossos cidadãos que estão emigrados por esse mundo fora. E uma das perguntas que não tinha necessariamente a ver com aquilo que eu, para lá, fui falar, prendeu-se precisamente com o tempo, a demora da justiça. E foi tão espontâneo que o jornalista, quando perguntou, dizendo assim. Mas é mesmo muito lenta. E é evidente que, enquanto cidadão, tenho, obviamente, uma opinião formada, claro, tenho que a ter, enquanto bastonário também o tenho, enquanto profissional também a tenho. Mas eu acho que nós precisamos ter um certo cuidado em evitar generalizações. Porque, se nós entendermos, de algum modo, que o tempo, o atraso, a morosidade, se ficar a dever, a falta de recursos, a incúria, a negligência, ou até outros fatores externos, devemos estar absolutamente preocupados e tudo fazer, porque, na verdade, isso não aconteça. A questão distinta é nós percebermos se ela tem, não sou o autor da frase, nem coisa que se pareça, mas que ela tem a sua própria velocidade, tem o seu próprio tempo, até precisamente porque, se calhar, o tempo, o decurso dele, ou algum, que seja razoável e que seja harmonioso com aquilo que são os direitos dos cidadãos, não pode ser necessariamente rápida à medida das exigências da mediatização. Isso é complicado. E, muitas vezes, nós que estamos, que ansiamos, de algum modo, que as coisas se resolvam, que a justiça funcione, que a administração da justiça seja célere, mas celeridade, exatamente só celeridade, não tem necessariamente que ser uma boa administração da justiça, porque há momentos próprios em que ela deve demorar algum tempo. Falou nas escutas. É evidente que o número pode ser assustador. O que, se calhar, mais assustador é, era aquilo que dizia a senhora professora, é saber se elas foram feitas sem cuidado, se podiam ter sido evitadas, mas, em especial, se necessariamente tiveram que estar, ou tinham que estar tanto tempo sob a escuta. Porquê? Porque há valores e princípios fundamentais num Estado de Direito Democrático que não podem nunca ser postos em causa, nem tão pouco por quem exerce o poder de investigação. Para os cidadãos que são escutados por engano. E há processos em que conseguimos ver exatamente que isso sucedeu. Claro. Por vários lapsos. Há pessoas que são escutadas durante mais de um mês e ninguém se percebe que essa pessoa não tem nada a ver com nada. Sem dúvida. Nem sequer que essas outras são envolvidas. Mas isso, se calhar, caminhamos, com todo o respeito, evidentemente, por quem tem essas funções, mas, se calhar, pode haver manifestações de alguma desplicência ou até mesmo de algum descuido, digamos assim. Até porque a vida é complicada. Os tarefas são complicadas também. Aqui há uns meses atrás, não sei se este ano, mas acho que sim. Mas ainda bem que a senhora professora repetiu, porque assim não vai poder desmentir. Eu assisti a uma, que aqui repetiu, numa intervenção que fez no Golf Tech da Justiça, o ano passado, se não me engano. Foi o ano passado. E que pela primeira vez ouvi algo que aqui foi repetido que me sensibilizou bastante. Tem a ver com a ideia daquilo que é a realidade com o contacto com a justiça e aquilo que é a perceção que nós podemos ter sobre ela. Acabou agora dizer a senhora professora que, se calhar, há uma fatia muito pequena dos nossos cidadãos que ao longo da sua vida pouco ou nenhum contacto pode ter com a justiça. Se tem um contacto direto e esse contacto é, na sua opinião, algo de errado se passou, algo que ele não gostou que tivesse acontecido, podemos naturalmente dizer e achar que a sua opinião resulta de um dado real, de um contacto que ele teve. Questão distinta e que nos pode preocupar muito é saber se a perceção que genericamente podemos ter, que resulta daquilo que se publica nas redes sociais, daquilo que são alguns opinion makers, sei lá com que intenção, mas tudo isso deve ser visto com muito cuidado porque a perceção que nós podemos ter pode ser de tal ordem generalizada que chega a quem tem capacidade decisória e se decide com base na perceção e não com base em dados reais, seguramente poderá fazer as neiras. E isso é preocupante porque ainda que nós possamos e devemos estar atentos aos sinais que nós temos, nós que estamos na justiça de uma forma direta, a esses sinais temos que estar atentos, evidentemente que sim, é preciso quase sempre ter aquela máxima de separar o trigo do joio. Não é fácil, não é nada fácil. E não legislar a quente de acordo com o caso concreto. E lembramos-nos da reforma penal de 2007, foi exatamente na sequência do processo Casa Pia e há muitos erros e muitas lacunas que entretanto foram sendo verificadas na aplicação de outros casos que não eram aqueles. E o professor falou da revolução que deve haver, eu pergunto-lhe que revolução em concreto ou ruptura deve haver no ensino e disse, falou também da inteligência artificial, ou seja, que até será ótimo os alunos irem ao chat do GPT, não fazerem copy-paste, que esse é um dos grandes problemas da nossa preguiça aguda, e que isso seja um motivo exatamente para começarem a refletir e para a tal crítica que é necessária. Mas como é que o ensino deve ser mudado no sentido de, para quem vai para as magistraturas e entra no SES, para quem vai exercer todas as profissões jurídicas, que pensem que devem atuar e ser profissionais de uma ou outra maneira, por exemplo, até em relação aos juízes, porquê que os prazos para os juízes são indicativos e para os outros são obrigatórios? Bom, deixe-me ir por partes, senão ainda me metem a sair. A pergunta que me faz, permite-me fazer aqui uma... Em primeiro lugar, fui mal educado, não agradeci o convite, não disse a honra que tenho em estar aqui ao vosso lado. Permite-me também dizer que a minha colega, a senhora professora Suzana Videira, faz uma excelente ligação entre a Universidade e a Ordem, parabéns por a terem, também é da minha faculdade e por isso as coisas devem ser ditas nos sítios certos e às pessoas certas. Quanto à pergunta, sabe, isto da... Antes de ir aos juízes e aos prazos e ao ensino, dizer o seguinte, se me permite. A senhora professora tem toda a razão, não há grandes reformas, isso é mais para os políticos abrirem os telejornais, não vou muito nessa conversa, reforma da justiça, reforma do Estado e tal, fica bem no discurso, mas depois... Isto é como os casamentos, eles são eternos todos os dias, se chegarmos ao fim do dia com um bom casamento, quem sabe se um dia depois do outro, depois do outro nós chegamos lá, a minha mulher está aí, é já para dar graxa. Mas dizia, se conseguimos fazer pequenas reformas, pequenas, 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 pois o somatório daquelas todas já feitas dão a grande reforma. Creio que foi isso que a senhora professora até quando desempenhou essas funções quis dizer. Por outro lado, porquê que a revolução às vezes chega? Ainda temos medo da revolução, devemos ter medo das revoluções, as revoluções fazem-se quando são necessárias. Revoluções não significa pôr tanques à frente da faculdade de direito e chamar outra vez os estudantes que fizeram o preco lá para dentro, não é esse tipo de revolução, as revoluções também se adaptam. Eu quando falava da revolução, falava sobretudo da revolução das mentalidades. O ensino tem que, a universidade, se não estiver à frente do seu tempo, não serve para nada. Nós ensinamos o direito constituído, se me permitem aqui o palavrão, o júri é constituído, em vez do júri é constituído, nós devemos ensinar as pessoas a criar novo direito. E nós temos a mania de falar do direito que já existe. E, portanto, aos poucos, à maneira pombalina, transformamos a faculdade de direito na faculdade de leis. E, portanto, a faculdade de direito abre o código, abre a Constituição e tal. Ninguém sabe mais do que aquilo, que são opções políticas. Se nós ensinássemos o direito antes da lei, aí começávamos a fazer uma verdadeira reforma do ensino, em que, em vez de ser a lei a fonte do direito, era o direito a fonte da lei. O problema é quem é que sabe direito. Certamente não as pessoas que saem das atuais faculdades de direito. E, portanto, a grande reforma é começar a ensinar direito como instrumento da justiça nas faculdades. E se nós fizermos isso de uma forma mais aberta? Outro dia, com muita graça, dizia-se na faculdade de direito que só usa a inteligência artificial quem não tem outra. É por isso que eu só ficasse um bocadinho assustado a dizer, bom, toda a gente fala da inteligência artificial e nós aqui com a estupidez natural habitual. Bom, o importante era utilizar de alguma forma aquilo que a tecnologia nos dá. Nós estamos sempre com medo da tecnologia. Deve ser uma coisa de holiúdo, as máquinas querem sempre fazer mal aos humanos e vem aí o planeta dos macacos e o planeta dos robôs e tal. E há muito este soft power americano que anda por aí falando das perceções. Claro, a política é feita de perceções, claro que interessa a realidade. A realidade é uma coisa e a política é a perceção. Nós temos a perceção que a justiça é lenta, temos. E é merecido. Claro que há coisas rápidas. Eu sou professor da faculdade de direito. Se me puserem uma ação em tribunal administrativo, garanto-vos que provavelmente, porque Deus nosso Senhor sabe o que faz e já que eu não estou, portanto morrerei antes da ação estar despachada, mas mesmo que não honra jubilo, posso responder, mas é que já tem pouco efeito. E portanto, a justiça administrativa está lenta, nós sabemos mais ou menos porquê, temos que tomar medidas, mas a justiça administrativa nem é aquela que mais dói, porque o processo penal é que é o barómetro da democracia. É, nós construímos o processo penal. Quantos séculos demorou a presunção de inocência? Quantos séculos demorou a inversão do ônus da prova? E agora, porque querem combater a corrupção, decidem facilitar esta treta toda e toca a andar e corta-se aqui e corta-se ali. Não se ensinam as coisas, porque estas coisas demoram tempo. Por isso, eu insisto, toda a reforma da justiça passa primeiro por uma reforma do ensino do direito. E para isso, os diretores das faculdades têm que se encontrar, os presidentes dos conselhos científicos, deixarem do espírito de capela e a minha universidade, e a outra universidade, a universidade com o grande, e encontrarmos e falarmos uns com os outros, e na diversidade das nossas opiniões, vermos se podemos melhorar a coisa. Porque ali também se faz política, e a política é a arte da conversa. Pessoas que se conhecem, gostam de estar umas com as outras, divergem, mas não se zangam. A boa dialética é isso mesmo. E vamos certamente, se tiver, for este o espírito, quem sabe se a justiça não chega um dia destes, não é? Lá na faculdade eles falam tão depressa que dizem astiça. Astiça. Um dia chega aí, e portanto, eu creio, os solicitadores são o caso melhor, porque andaram depressa, fizeram reformas, hoje há ninguém, a reforma da ação executiva, já ninguém se lembra que aquela era uma morosidade imensa, hoje acabou, bate-escova a espira, e está a coisa retirada, e não se diminuíram garantias, nem nada disso. Tudo está feito, tudo está bem feito. E os prazos são cumpridos, não é? Exato, os prazos são cumpridos. Finalmente, para ver se me calma. Quanto aos prazos dos juízes, sabe? O poder judiciário é um caso sério, não é? Porquê? Porque é um poder. É um poder. É muito bom sair da faculdade de Direito, entrar no SES, e depois a minha opinião é uma sentença, e a opinião do meu colega advogado é um depoimento de parte, não é? E portanto, tem um lugar para estacionar, e nós somos muito ligados a isto, nós somos o país dos títulos, a monarquia continua muito presente, apesar da República. Somos todos arquitetos, doutores, levamos a mal que nos chamem senhores. Não, eu não sou apenas um senhor, eu sou um senhor doutor, e se for um senhor doutor com um cargo de poder, melhor ainda. E portanto, a espetacularidade do poder, a possibilidade de se dizer qualquer coisa antes do nome, tem muito peso. Eu não creio que todos os juízes sejam assim, creio que já há uma nova geração de juízes bastante arrejada, creio que eu uma vez protestei com o presidente do Conselho Superior da Magistratura, porque tinha esperado quatro horas por um juiz para ser testemunha. E não vou dizer a resposta que me deram, porque o senhor já cá não está, mas foi uma resposta um bocadinho que eu não gostei. O senhor irá tantas vezes quantas os juízes o chamarem. Ora, mas eu para ir lá, deixei de dar quatro horas de aulas. Portanto, faltar um aluno é uma coisa, faltar o professor não há aula. E por isso, as coisas ficam difíceis. Finalmente, aproveitando aqui uma coisa que a senhora professora disse, o senhor bastonário também. Na justiça e no ensino, quer na universidade, quer nas profissões jurídicas, há uma coisa que temos que começar a fazer. Dizer aos alunos, não escreva nada na aula. Não leve computador, não leve papel, não leve lápis. Essa ideia de levar um bagulho para casa, com qualquer coisita que fica ali, a aula correu muito bem, tirei muitos apontamentos. Não, quem escreve? O que eu digo sou eu que digo. Não são vocês. Portanto, ouçam, ouçam, façam jus às propinas que pagam. E no fim da aula, no fim do curso, talvez vocês estejam um bocadinho melhor do que estavam, mas fazendo inquérito na faculdade de Direito, o que é que se descobre? Que eles ficam pior depois de cursar a faculdade de Direito. Mais competitivos, mais egoístas, etc. Então somos nós que os estragamos. Temos muito para fazer nas faculdades de Direito, para depois então eu ter alguma coragem para falar sobre a reforma da justiça. Não vale a pena falar da casa alheia sem falar da casa própria. A perceção é que a justiça está mal, sim. Mas as perceções, reparem, estamos todos com medo que a Rússia mande uma bomba atómica em cima de nós, mas quem largou a primeira bomba atómica foram os americanos em cima dos japoneses. A perceção é esta, quer dizer, nós temos a perceção que vai mandar a bomba quem ainda não mandou, mas não temos medo de quem já mandou. E, portanto, é como a justiça. Estamos a falar do que não corre bem. Claro, porque o que corre bem devia correr, não é? Isto é aquela ideia do cão que morde a pessoa e da pessoa que morde o cão. A notícia é sempre da pessoa que morde o cão. Certamente com o cão morder uma pessoa é o normal. Eu ficarei aqui sossegadinho, porque eu vim aqui mais para aprender que para falar. E por isso fico aqui sossegadinho. E para nos ensinar, para nos ensinar. Passo a palavra. À professora, tendo em conta a simplificação e as prioridades que enumerou, e a importância da simplificação, eu pergunto a relevância também para a simplificação da utilização das novas tecnologias, nomeadamente da inteligência artificial e das questões éticas que podem aí ser levantadas. Tendo em conta a tal morosidade existente, nós, de repente, poderemos ter uma sentença ou um acórdão quase todo elaborado por um chapo GPD e depois, de repente, perguntamos, bom, onde é que está aqui propriamente a justiça e os direitos dos cidadãos estão aqui realmente salvaguardados ou não pela máquina? Foi rápida a justiça, mas... Vamos então por partes. Sim, de acordo. Primeiro voltar um bocadinho atrás. Quando nós dizemos, não devemos falar em grandes reformas, não quer ser que tenhamos uma visão sobre a grande reforma. O que ela não pode progredir, o que ela deve começar é atacando várias partes e, como disse o Sr. Professor, muito bem, no fundo, o que eu dizia muitas vezes, o simplex, mais do que um conjunto de medidas, é uma mudança de cultura. da cultura, da administração pública, mais virada para o cidadão, mais virada para resolver problemas, mais virada para desenhar a solução dos problemas integrados e a tecnologia ajuda muito, não é? Quando nós damos aquele cartãozinho de cidadão, é um serviço integrado. Portanto, quem se organizou fomos nós. Organizámos-nos de modo a que ele seja a mesma e seja registada, ao mesmo tempo em várias bases de dados, inclusiva como eleitora, quando faço 18 anos. Portanto, nós organizámos para dar ao cidadão um serviço integrado na forma de cartão, qualquer dia já não haverá cartão, será noutra forma qualquer, a partir do momento que nasce. Nascer cidadão era assim que se chamava também o projeto de registro. Portanto, a tecnologia é muito útil se for usada para transformar e não apenas para colocar online aquilo que está mal em papel, porque isso dá uma burocracia eletrónica e nós todos já tivemos essa experiência, que às vezes é muito mais difícil e muito menos amigável e nos complica mais a vida do que ter um funcionário à frente com quem podemos interagir. E é por isso que, se vocês forem às lojas de cidadão, elas continuam cheias. O que significa que, por muitos serviços que já tenham sido desmaterializados, há muitos outros, ou que não podem ser, porque são serviços muito variáveis, não padronizáveis, e o que não é padronizável não pode ir para online, e serviços que precisam de pessoas para interagir com pessoas. Posto isto, a tecnologia é muito útil e a inteligência artificial, eu sou uma pessoa muito aberta à inovação, também é muito útil se for usada com conta peso e medida e com base em problemas éticos. E com mecanismos especializados. Nós aprovamos agora, ainda estava na União Europeia, o regulamento da inteligência artificial. E logo nas aplicações proibidas, ele está por abordagem de risco. Portanto, tem aquilo que é proibido, aquilo que é de alto risco e exige avaliações prévias de impacto, em matéria de direitos humanos inclusiva, aquilo que não tem risco, um sete votos, assim, uma coisa mais simples, que podem ser supervisionadas por uma e outras aplicações livres, desde que respeitem naturalmente o direito e a não discriminação. E nos alto risco está a chamada justiça preditiva, que é muito pior do que pedir ao sete CPT como escreva a sentença. Eu, se fosse juíza, até era capaz de usar o sete CPT, olha, escreve lá a sentença como base nesta informação, mas depois tinha que ler, que ia verificar. Portanto, a inteligência artificial pode ser um auxiliar extraordinário. Em vez de eu andar à cata da jurisprudência, ele dá-me tudo direitinho sobre aqueles casos que têm a ver com o meu caso, que me podem esperar, mesmo que não me vinculem na minha decisão. Pode ser um auxiliar para magistrados das diversas carreiras de magistratura, para vocês, seguramente um auxiliar extraordinário. O que não pode ser é fazer a sentença em vez do juiz ou dizer aquela pessoa é negra, vive num bairro muito problemático, vem de uma família não estruturada, teve um mau percurso na escola. Portanto, provavelmente, é um criminoso. Que se chama fazer justiça a partir do tratamento da informação sobre o perfil da pessoa. Isto é perigosíssimo. Portanto, está lá nas aplicações proibidas. E, portanto, nós temos que usar a tecnologia para o que ela serve e com alguns cuidados. Se a usarmos assim, pode ser um grande auxiliar. E temos que a usar também para gerir melhor os sistemas. Podia falar na saúde com muitos exemplos, mas não é o caso de estarmos aqui. Na justiça, também podemos usar para gerir melhor o sistema. Porque, obviamente, que a justiça é independente e que os magistrados judiciais são independentes, porque não há magistrados do Ministério Público, chamamos-lhe magistrados, mas são diferentes, são independentes, mas não significa que sejam irresponsáveis, que não tenham que prestar contas. E se eu olho... Eu já mexi muito nos dados da justiça. Mexi muito. Já há alguns anos, mas mexi muito. E eu olhava para duas secções do mesmo tribunal. Nem vou dizer de qual. E uma tinha uma produtividade X e a outra uma produtividade muito inferior. Uma resolvia N casos por ano e a outra não. E eu pensei o que é que se passou? Calhou aqui um processo daqueles dificuldades, difíceis que afunda a secção. E fui ver. Eu não tinha calhado nenhum. E comecei a interrogar, ia perguntar. Bem, e afinal, tinha havido um problema com aquele juiz que, enfim, tinha tido... Não vou contar aqui uma história pessoal. E, portanto, a secção afundou porque aquele magistrado pura e simplesmente se descuidou no seu trabalho, embora tenha sido tão bem classificado como os outros. Não é? Verdade? Assim. Tão bem classificado. Também fui ver essa parte. E isto é que não pode acontecer. Alguém tem que olhar, pode ser o Conselho Superior da Magistratura, alguém tem que olhar e verificar a produtividade do sistema porque todos nós temos responsabilidades, responsabilidades e ter resultados. Portanto, tratar os dados pode ajudar a verificar, gerir, não é? porque num tribunal entram processos, entram pedidos, tem que sair resultados, não é? Gerir melhor o sistema usando informação segura pode ser um problema. Quando fiz esse trabalho também verifiquei uma coisa que até surpreendia os próximos magistrados, isto era, nos anos 90, que toda a Justiça Silva estava colonizada pelas dívidas, mas pensam que grandes dívidas, não, pequenas dívidas. Pequenas dívidas. Estava colonizada por pequenas dívidas e havia um conflito sobre os direitos. Não, o devedor sabia que devia e o credor sabia que tinha direito a receber, só que o nome pagava. Portanto, aquilo não devia ser uma ação declarativa porque não há um conflito de direitos e depois a junção e tudo mais e a reforma da ação executiva resolveu o problema, tal como no divórcio por mudo consentimento também resolveu o problema tirar do tribunal aquilo que não é um conflito de direitos ou passar diretamente para a ação executiva. Estou-vos a dar dois exemplos de reformas bem-sucedidas apenas para mostrar que não é impossível. Não é impossível. Impossível, a gente costumava dizer é as vacas voarem, mas uma vez até me ofereceram uma vaca que falava que me disse assim que o senhor Maria Manel está a ver nem as vacas voarem é impossível. Portanto, não é impossível. E diga no seu gabinete. é preciso fazê-lo com o tempo, às vezes é preciso experimentar para até ganhar confiança no processo depois escalar e atacar nos sítios de uma maneira e no outro em outra. E a ver exemplos europeus por exemplo. Pode-se beber exemplos europeus. Sim, mas essa ideia de que vamos lá fora e trazemos a solução de chave na mão é uma coisa que eu... Não, inspirar e ver em junção por exemplo fomos ver a França que existia agora não se importam reformas feitas mesmo quando os contextos do ponto de vista dos sistemas jurídicos são semelhantes que é o nosso caso de nós a Espanha a França a Alemanha porque quando já vamos aos Estados Unidos já estamos num contexto completamente diferente Aí é diferente Ah, e também não se vendem reformas para a África para não sei o quê não é? Porque a gente também vende para lá cada coisa que depois é uma desgraça Sr. Bancionário faça aquilo que ouvimos e faça ao facto por exemplo da ordem dos solicitadores e agentes de execução tem estado muitas vezes quase sempre na vanguarda da tecnologia mas também tem tido um espírito ainda ontem o Sr. Bancionário dizia isso mesmo que já esteve reunido com o poder político e foram dadas várias ideias eu pergunto que recetividade é que têm tido essas ideias e o que é que a ordem esta ordem em concreto pode fazer no sentido de uma reforma e qual é qual foi o sentimento que teve por parte da atual governante Há mesmo um sentido que temos mesmo que mudar que isto está mal e não há hipótese continuando eu acho que posso correr o mesmo risco o Sr. Professor há bocadinho quando dizia posso ficar em maus lençóis mas eu tenho que dizer o seguinte neste mandato para o qual o que está em curso eu tive a oportunidade de falar com três Ministros da Justiça e as três Ministros da Justiça naturalmente que nós levamos como podia deixar de ser e outro no meu lugar teria feito a mesma coisa aliás a tradição está aí de apresentarmos as nossas preocupações aquilo que nós achamos que para a boa administração da Justiça devem ser implementadas essas medidas temos feito inúmeras sugestões e desde logo temos um uma não sei se pode dizer mas o background daquilo que foi a nossa revolução ou reforma chamemos-lhe o que quisermos pode ser-se quase uma questão de semântica mas a verdade é que nós fomos participantes numa verdadeira reforma que vista à luz da União Europeia e não só aliás para darmos uma ideia o ano passado também ao Conselho Europeu chegou um pedido do Azerbaijão que tem naturalmente como qualquer outro país democrático tem a ação executiva claro e a forma dela se desenvolver mas querem privatizar querem melhorar querem procurar exemplos falávamos há bocadinho de procurar exemplos e a verdade é que o Conselho Europeu automaticamente de uma forma muito simples diz vocês têm aqui procurar e beber daquilo que fizeram os portugueses e portanto é fonte de orgulho agora a questão aquilo que nós apresentamos às senhoras ministras neste caso às três e falando da atual a receptividade é extraordinária eu não tive até hoje nenhuma manifestação de obstáculo no que diz respeito às nossas reivindicações ou até mesmo às nossas ideias de queremos melhorar porque se há aspecto que deve ser tratado e visto com cuidado a ordem profissional enquanto tal não tem por principal função ou única função não podia ser desde logo a tutela dos interesses apenas dos seus associados ela tem por principal função ou uma das principais funções aquilo que é a tutela dos interesses dos cidadãos e no nosso caso a procura de harmonia entre aquilo que são os interesses dos nossos associados e aquilo que são os interesses dos cidadãos evidentemente que se for harmonizado excelente o serejo em cima do bolo como se costuma dizer se tiver de ceder evidentemente que o superior interesse de cidadão tem que estar salvaguardado em detrimento do resto mas não tenho tido nenhuma notícia nenhum obstáculo nenhuma nenhuma manifestação de desagrado pelas nossas reivindicações ou até mesmo pelas nossas ideias aliás elas lembro-me há 20 anos ou mais de 20 anos a primeira vez que ainda era Câmara dos Sociedadores e no Porto num estudo da RTP no Porto alguém convidou a Câmara para vir falar sobre aquilo que podiam ser os nossos obstáculos enquanto profissionais para a informatização e ao tempo era para a informatização da matrícula da sociedade para a informatização do registro comercial começou por aí não sei se está aí o doutor Abílio mas um dos pioneiros disso mesmo e eu achei extraordinária a pergunta se perguntou mas obstáculos obstáculo nenhum mas venham ela evidentemente então se isso facilita e se não só nos facilita a intervenção não só torna mais transparente a administração pública com a qual interagimos se isso é fonte para melhoria do sistema nós só podemos estar ao lado disso não tenho que ter dúvida mas essas são as muitas medidas que nós apresentamos porque eu já entreguei três cadernos reivindicativos para algumas 300 vezes mas a verdade é de entregar outras 300 ou outras 600 mas é de fazê-lo precisamente porque nós sentimos que somos revolucionários somos reformistas mas essencialmente não pensamos apenas para aquilo que são os nossos interesses mas para aquilo que é a boa administração da justiça em Portugal e isso eu acho que tem sido conseguido diga-me só uma coisa na sua opinião deveria-se avançar já em que? poxa aí é que eu vou ficar mesmo aos lençóis porque há tantas diferentes o professor falou há bocadinho que o barómetro daquilo que pode ser a percepção da justiça incide no direito penal e nós não temos enfim competências na área do direito penal mas se calhar por aí mesmo mas há uma outra preocupação eu sei que está a terminar o tempo e que é apenas conta de reflexão que não tem exatamente com a pergunta que fez mas que nos traz pelo menos a mim traz-me alguma preocupação porque se é certo que nós ou que as ordens profissionais devem ensinar como se faz a partir do pressuposto de que os quadros mentais já são adquiridos na academia não deixa de ser curioso ou pelo menos não diria paradoxal mas quase que se mudou de um sistema para o outro isto é a agência que se ocupava por aquilo que é a verificação dos planos regulares de autorização a 3S digamos assim em tempos idos eu ainda era vice-presidente da ordem mas era diretora da formação da ordem e nós fomos convidados para uma reunião com a 3S que nos dizia assim os senhores não podem nem devem e nós achamos muito bem interferir mesmo que vos perguntem naquilo que deve ser a definição dos planos regulares das licenciaturas por exemplo e nós achamos que isso era muito bem sem dúvida nenhuma porque na verdade nós precisamos é de que alguém venha formado convenientemente que tenha as ideias e os quadros mentais ou os quadros mentais perfeitamente definidos para aquilo que pode ser o exercício de uma ordem profissional e depois nós no nosso estágio e na formação contínua vamos naturalmente permitir ou vamos não é permitir mas vamos atribuir conferir ferramentas ao profissional para o exercício e as boas práticas daquilo que são os seus atos próprios curiosamente agora quase que se inverteu porque é precisamente a intervenção direta naquilo que é a gestão de uma ordem profissional a própria academia e se até então o contrário não era possível agora inverteu se parece-me mal porque não é porque os académicos não possam fazer falta porque fazem mas desde logo na reforma para terminar esta reforma da ação executiva começa precisamente naqueles que pensam o direito e começou com quem pensa o direito no Observatório da Justiça e que mapeou as necessidades identificou os problemas construiu soluções e depois os solicitadores foram exatamente a parte e essencial eu vou dar-vos sensivelmente dois minutos a cada um para uma nota final mas lançando um desafio porque vem lá não direi uma reforma mas pelo menos uma alteração substancial no nosso poderemos dizer até no nosso sistema vamos ter um novo ou uma nova Procuradora-Geral da República portanto partindo também desse princípio e das mudanças que têm que ser feitas em dois minutos professor começando por si que nota final daria? Não lhe estou a pedir uma escala de 0 a 20 é essa Procuradora é o professor Marcelo não sou eu mas vamos ver dois minutos não dá para nada mas dizer ao senhor bastonário o seguinte não se confunda educação jurídica com formação profissional eu tenho um conselho consultivo ouço as ordens no conselho consultivo mas nós temos títulos de ensino nós temos metodologias nós temos programas vocês eu não posso ensinar ninguém a ser solicitador porque nunca fui nem pretendo ser não porque não gostasse de o ser mas por que não tenho competência para isso agora cada um no seu lugar nós ensinamos vocês formam vocês podem falar conosco nós falamos convosco mas cada um fica no seu sítio e é assim que as coisas funcionam bem quando falamos bem uns com os outros passou um minuto questão da posso lhe dar mais 30 segundos questão da Procuradora sabe eu não acredito muito na fulanização dos cargos claro que cada pessoa que exerce um cargo dá a sua própria personalidade o seu estilo etc mas eu continuo a pensar que a Procuradoria Geral da República portanto não falo da Procuradora ou do Procurador falo de uma Procuradora significa que já estamos a escolher o género do próximo Procurador eu acho que a Procuradoria tem que começar a ter algum cuidado primeiro na forma como o Nica e depois na forma como age não se pode fazer a senhora professora acabou de dizer quer dizer não se pode ir para uma escuta telefónica com preconceito há uma pessoa que está a exercer um cargo político não se veste como nós usa brinco tem uma determinada postura então faz-se uma escuta de varrimento porque ela fala tanto que há de se meter em algum sarino tem que ser em 4 anos não pode ser assim não pode ser assim a escuta tem um objetivo e tem um juiz que depois manda destruir não sei como é que se destrói e dois anos depois aparece o que foi destruído então não sei o que é que quer dizer destruído por isso temos aqui ou estão em cofres não é? sim, ficam lindas umas coisas muita gente há uma combinação de cofres um dia deste ainda preciso disto uma forma maquiavélica de estar eu terminava dizendo isto quem exerce cargos públicos tem que saber o que é o serviço público não pode continuar a ser como é esta feira de vaidades este aproveitamento para currículos pessoais temos aqui um caso a senhora professora tem a sua vida vai e vem presta serviço público volta ao ensino sai do ensino vai ali e está aqui connosco portanto esta ideia de fulanizar os cargos ou de fazer dos cargos uma forma de ascender em carreiras pessoais acho isso muito errado eu acho que devia devolver-se aquele sentido republicano do serviço público isso aprende-se na escola começa no ensino primário talvez comece na família não mexas naquilo que não é teu e talvez seja a melhor forma de combater a corrupção está bem? muito obrigado e o respeito pelos outros aliás vemos isso em processo penal o tempo que várias pessoas estão detidas sem qualquer indício não é? ou poucos indícios professora também tendo em conta estas alterações que aí vêm e a transparência que deve haver sendo que e volto a sublinhar aquilo que já tinha dito e que todos nós sabemos que a justiça é administrada em nome do povo não haver fulanização e não procurar exatamente estar numa determinada altura porque sabemos que está lá um determinado magistrado portanto aquele processo é levado por coincidência numa determinada hora e dia para calhar um magistrado em concreto por acaso já lá não está bem vou começar pela corrupção porque é sempre um problema que nos podia ser tema do debate eu sempre achei que a melhor maneira vou dizer uma coisa que pode ser estranha de combater a corrupção é prevenir a corrupção com educação como o senhor professor disse e também com a transparência e com a simplificação dos processos dou-vos um exemplo o Luís que há de estar aí ele também se lembra do LISC porque foi um dos autores da lei do licenciamento zero o licenciamento zero aplica-se ao licenciamento das esplanadas por exemplo não é apenas para aí mas uma esplanada é fácil uma esplanada exigia sete licenças ou mais porque era uma para o guarda-sol outra para o todo outra para a abelha-maia outra para a máquina de gelados outra para o menu tudo isto tinha uma licença própria obtida numa câmara municipal às vezes em diferentes serviços da câmara municipal na verdade só podia abrir a esplanada quando tivesse as licenças todas tudo que eu queria pôr na esplanada e portanto ele lá corria e demorava e com certeza untava as mãos para ter a esplanada mais depressa direi eu sem fazer prova nenhuma e nós acabamos pronto definam as regras que o guarda-sol tem que ser preto que o tolo tem que ter dois metros e meio que a esplanada só pode ocupar metade do passeio bem e pronto e assim quem quiser a esplanada tipo abre paga na hora compromete-se se não puser o guarda-sol preto vão lá e levam os guarda-sóis todos e não lhes devolvem portanto a simplificação foi a melhor maneira de acabar com para já de haver muito mais esplanadas em Lisboa podem ver as que lá moram como mudou muito e segundo provavelmente algumas não estarão legadas mas também não estavam antes e segundo de acabar com pequenas corrupções portanto a transparência dos processos eu poder chegar ao meu processo saber quanto tempo vai demorar até à fase seguinte saber que não fui notificada que afinal não passou à fase seguinte poder saber porque é que não passou à fase seguinte torna a situação muito é muito combate muito mais a corrupção que os grandes meios de investigação penal portanto primeira primeira questão que eu queria deixar aqui como prioridade segundo há um bocado não disse mas quero sempre dizer isto porque é uma coisa que eu sempre ouvi sempre que se fala em reforma ou sempre que se fala em problemas não tenho meios e eu estudei muitas vezes na justiça que a gente punha mais tribunais mais mestrados mais oficiais da justiça e as pendências não diminuíam aumentavam então quero dizer talvez não seja uma questão de meios seja uma forma também de organizar os meios não quer dizer que não faltem aqui ou acolá mas as reformas ou os resultados não se conseguem apenas injetando meios nos sistemas e foi uma coisa que a senhora procuradora tornou a afirmar e sempre a dizer que não tinha meios provavelmente não tem em alguns lados mas provavelmente terá em outros portanto eu espero da próxima ou da próxima procuradora que não seja uma pessoa que negue as evidências ou que pelo menos eu se fosse procuradora neste momento estaria muito preocupada com a percepção dos cidadãos do meu serviço e estaria a estudar maneiras de comunicar melhor aquilo que eu faço e de explicar melhor se a comunicação é muito importante explicar melhor falando para todos os cidadãos porque é que eu estou a fazer bem ou admitindo que ali não estou a fazer bem e que é preciso fazer melhor não dizem ah não é possível descobrir o segredo de justiça hoje até papel inteligente foi um foi um dos prémios da inovação da imprensa nacional foi a professora Elvira Fortunato que desenvolveu um papel inteligente também há papel inteligente há papel que é possível rastrear quem lhe mexeu portanto tem que haver maneira porque isso é um direito fundamental dos cidadãos se não acaba com a presunção de inocência e as pessoas ficam culpadas muitos anos e a inversão do óbito ou para a vida toda porque há alguns ah se a fosse porque não portanto é preciso alguém que tenha o sentido crítico e menos sentido corporativo menos a ideia de defender a corporação porque todos nós queremos que ela seja prestigiada mas só será prestigiada se tiver um sentido crítico sobre si próprio e se começar antes de comunicar o que está em segredo de justiça comunicar o que faz e explicar aos cidadãos o que faz isso é serviço público também isso acima de tudo senhor Bacenário para terminarmos sim termino nós não somos atores políticos não é? mas ainda na verdade mas podem fluir mas claro e devem e é isso mesmo que eu queria aqui dizer a postura desta casa que foi será também e continua a ser exatamente a mesma é contribuir para as soluções sugerir modificações para a melhor e melhor administração da justiça e se nós pudermos ajudar cá estaremos para o fazer não seremos parte do problema nunca fomos e portanto a minha vontade e a nossa vontade é de bem fomos chamados para tantas reformas para tantas mudanças demos sempre o nosso contributo positivo está à vista o sucesso é extraordinário estamos todos de parabéns para isso e é isso que nos motiva também a continuar a fazer a mesma coisa por isso as reformas venham elas nós estaremos dispostos a analisá-las a colaborar e a modificar se necessário for aliás o senhor Bacenário ainda ontem falou da questão das cidades de notificações e notificações e também do protocolo para a diminuição das pendências nomeadamente com o Coana foi um gosto senhor professor foi realmente um gosto estar convosco estaríamos aqui imenso tempo a falar acho que foi também muito interessante para vocês que assistiram esta conversa acima de tudo foi uma conversa uma reflexão sobre o nosso sistema que nem tudo está mal há alguma força de vontade por parte de todos mas há muito que pode mudar em nome de aliás do desenvolvimento do nosso país porque uma boa justiça uma justiça célere mas justa acaba por atrair investimento que é tão bem-vindo ao país e o contrário também é verdade é um facto ajuda até à internacionalização das nossas empresas e isso tudo é importante até para que continuamos a ter o nosso excedente e não cair esperamos de não cair novamente em déficit mas acima de tudo não haja déficit na nossa justiça e na percepção do nosso cidadão que haja um bom acesso à justiça mais e não tão caro isso é importante meus senhores muito obrigada foi um gosto muito obrigada agora não sei quando me convidar